Rapaz do céu, se vocês sentissem do celular, se vocês conseguissem sentir o cheiro, velho. Oi, meu avô, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem. Beleza, acabou de acabar lá. Acabou de acabar lá. Agora que acabou? É, agora. Acabou de acabar. Você não vai pra Matuca? Não. Ah, não. Por quê? Ué, você não vê a namorada lá? Mas o meu compromisso é com os nossos vídeos. Ah. A gente tem que fazer vídeo. Tudo bem. Todo dia, vô. Tá todo mundo pedindo, vô. Todo mundo pedindo. Cadê o voanésio que sumiu? Cadê o voanésio que sumiu? Cadê? Tá todo mundo perguntando. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eles querem ainda saber, sabe do quê? O quê, vô? Fazer... Surfejo. Surfejar. É mais de 5 milhões de pessoas pedindo. Eu quero ver o vovô anésio surfejar. Cadê o voanésio que sumiu? Cadê? E eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Aí agora eu falei, não, ó. Eu não vou namorar mais enquanto eu não fizer meu compromisso. Depois que eu terminar meu compromisso, eu namoro. Antes do meu compromisso, eu não namoro mais. Oi, o que aconteceu? O Gabriel tá na sua casa. O Gabriel tá em casa. Então, olha lá. Não tá. Eu liguei pelo negócio, ele tá lá. Ele tá lá, então ele chegou agora, ó. Não, ele tá indo pra minha casa. Ele tá descarregando as coisas. Ah, é? O que você precisa? Não, é a sua avó que precisa. Tá bom. A não ser que você acerte o negócio da televisão aí. Eu acerto. Então, liga lá, aperta. Vamos sair agora. O que você tá acontecendo, então? Não consigo virar, não vai dar não, ele tá. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver. Oh, meu Deus do céu. Já liguei, já liguei. Eu já tentei os canecos, mas não sai daí. É mesmo, gente? Vamos ver o que acontece. O que vocês querem ver? Bom, deixa eu ir a meu pão, né? Ou você não vai levar meu pão, porque eu não vou esperar. Acerta aí, aí já começa, já vou. Olha aí. Vou quebrar queixo. É isso aí, só isso aí que acontece. Beleza, vou. Atualização. Atualização. Olha lá, tá atualizando o aplicativo do YouTube aqui. Pronto. Iniciar. Tá saindo pão, gente, agora. Tá saindo pão na casa da vovó. YouTube. Dona Elza. Fechou. Boi pegando gente. Fechou. Tá pronto, ó. Nada de errado, tudo beleza. Olha, que bom. Vovô. Vovô, vai sair pão de casa agora. Vai. Você não vai comer? Eu vou. Vai mesmo? Eu também. Eu também. E, ó, e depois que você comer, nós vai fazer os vídeos, beleza? Olha lá. Ah, eu acho que tá quente ainda. Mas vem cá. Vem cá. Olha aí, ó. Fala pra lá. Já acertou. Já acertou. E aí, já acertou. Olha aqui os pãozão que saiu, gente. Dá uma olhada. Olha. Que beleza. Dá uma olhada. Olha isso. Rapaz do céu, Senhor Deus Paz. Meu Deus do céu. Partou só fazer aquele café. Ah, eu fiz agora? Você fez? Meu Deus do céu. Eu não aguento pão, bolo, requeijão. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento essa casa. Eu não aguento essa casa. Daqui a pouco eu imagino um senhor que veio conhecer o Voanésio. Que senhor? O homem lá do terreno, lá que a Natália tá. Ué, ele vem. Ele disse que vem lá faz oito horas. Ah, é? Então beleza. Por isso que eu... Agora é seis, quase sete. Então... A Natália te complicou. Então a Natália te complicou. Colocou visita pra receber oito horas da noite. Ah, eu acho que eu vou comer também. Junto com uma geléinha da predileta, viu? Faz tempo que eu não como essa geléia aqui, velho. Cadê a de menta? Essa daqui, ó. Nossa, tem várias aqui. Graças a Deus. Tem uma de amora ali que é uma delícia. Mas essa daqui, gente... Menina, a predileta arrasa mesmo, viu? Não tem jeito. A predileta é um arraso no Brasil todo. Isso não é propaganda não. Isso é verdade mesmo, gente. Isso aí se acabem aí porque eu vou me acabar por aqui também. Ó. Nossa Senhora. Tá quente, hein? Ó. Nossa Senhora. Nossa, como é que tá quente? Ó, já arrumei o remédio do vovô. Pronto. Olha que beleza. O remédio do vovô tá em ordem. Já deixar aqui no jeito pra ele ver. Hein, vó? Vai passar manteiga, vai derreter aí. Não vai, não? Eita, não é assim. Café você fez agora, vó? Tá negado pra... É, né? Ai, não pega assim, porque se escapa aí dentro. Ah, é pra se escapar porque assim não fechou certo. Mas às vezes não... Ah. Ah, menina. Aí, meu Deus. Aí eu não sei o que eu faço, hein? Foi assim que a de casa quebrou. É, gente. Porque a gente tem que ter cuidado com as coisas. Quem foi? Que isso? Não tem que cuidar... Ah, você falou que não tem que cuidar com as coisas. Pode falar, olha. Fazer o quê? É a verdade, hein? Você tem vergonha. Você tem vergonha. Você tem que cuidar com as coisas. Meu Deus do céu. Rapaz. Olha, é bolacha de rosquinha. Olha o tanto de bolacha de rosquinha que tem. Olha o potão de bolacha de rosquinha. É uma delícia essa bolacha. É pão de casa. É bolo. Nossa, a galera dos vídeos fica doido com nós. Oi, vô. Quem for aí na SBT... Ela quer a SBT. Tá bom, vô. Caralho. Caralho. Quebrei o controle, vô. Agora já era, meu irmão. Nossa, vô. Meu Deus do céu. Prontos, no SBT. Ó. Saiu o pãozinho lá? Eu vou comer um pãozinho, tá? Saiu o pãozinho. Pãozinho de casa. Acabou de sair. Eu vou lá comer. Quer comer também? Eu vou comer. Então vem cá. Ah, eu não vou, não. Mas ó, tá um pouco quente ainda. Mas a avó falou que assopra pra você. A avó falou que se tiver quente, ela assopra pra você. Ela assopra. Não, eu vou ir na água. Adão. O trem, a avó. Ô, ministro, tô chato. O SBT já tá lá. Dá uma ela, gente. Chegou o SBT aí? Sabe o que ele passou no SBT? Fala. O SBT chegou. Quem tem um vô e uma avó que faz pão de casa pra você? Olha só. Gente, a veinha tá até cansada. Olha só. Tá até acabada. Não tá, avó? Não, não. É as pernas que tá me ajudando. Só isso. 80 anos. Fazer quatro pão desse. Pega o trigo. O que você quer? Tá esquentando a comida? Eu tô. Ah, então eu não vou comer pão. Ó, depois come um pedacinho com comida. Que uma delícia. É. É que parece. Pra mim fica bom. É, pra mim fica. Olha aí, ó. Você não jantou, né? Ainda não. Senta aqui, meu amor. Eu vou jantar agora. Eu vou ver a comida. Meu amor. Eu vou jantar pão de casa. Você quer comer um pão aí? Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, bom. Vocês me dão licença aí. Tô chegando na área pra comer pão de casa. Fiquem com Deus, hein? Olha que delícia. Caim gostou, hein? Vocês me dão. E aí